Muito bem, meus amigos, né? Não precisa nem falar onde eu estou, deixa eu virar aqui a câmera aqui. Eu estou no FISC, em inglês e espanhol, né? Ei, Marlene, estou aqui com a minha amiga Marlene, querida, você querida, dá um abraço aqui, minha professora. Eu estou com... é o Buddy? É o Buddy. Ei, Buddy, beleza? Tudo bem? Olha só, dá um tchau pro pessoal lá, Buddy. Aí, ó. Pessoal, eu estou aqui no FISC, com a minha querida Marlene, inglês e espanhol. Marlene, se eu falar que eu fui aluno, as pessoas não vão acreditar, né? Mas o FISC em Itabira já há quanto tempo, querida? Boa tarde. O FISC está há 18 anos em Itabira. 18 anos? É, fez agora em Bramira. Que bacana, hein? E ensinando verdadeiramente o inglês e o espanhol, né? Com certeza. Temos realizado vários sonhos dos nossos alunos. alunos nossos que já estão na Alemanha, alunos nossos que já montaram empresas, estão tendo sucesso, dentistas, advogados. Então, assim, pessoas que tiveram sucesso imenso com a língua inglesa. Bacana. Agora, eu queria que você falasse para o pessoal de casa o seguinte. A gente sabe a importância de uma segunda língua, mas o FISC oferece a segunda e a terceira também, né? Não é isso? Quando eu acredito? Não, o FISC oferece o inglês, né? Que é de suma importância, né? E também o espanhol e o português. Ah, o português também. Nós temos o português sem tropeços. Vamos falar um pouquinho do pessoal de casa. Amiga, o que eu tenho visto de texto errado por aí... Nossa, e como? Deixa eu afastar aqui um pouquinho a câmera aqui, de pegar a gente melhor. Porque eu tenho visto de erros de português na rede social. É incrível, né? É incrível, né? O que aconteceu com o português? Eu acho assim, né? Será que foi o WhatsApp? Será que foi a comunicação, né? Hoje em dia, todo mundo comunica com muita rapidez, né? Então, diminui muito a escrita. Mas, assim, realmente, a gente tem que rever os valores, né? Porque é a nossa língua, a língua mãe. A língua mãe. Agora, a gente está aqui para falar sobre o inglês, sobre o espanhol. E você me lembrou aqui agora que esse português, principalmente para os empresários, é muito importante. Na hora de você fazer um relatório, redigir, né? Ou mesmo enviar o texto, né? Fazer uma monografia. E o português da física, ele é de um ano. São dois livros. Você pode fazer seis meses, né? E depois completa o segundo livro. E é um curso em que ele não é aquela gramática chata, assim, que tem nas escolas, cansativa. Ele é um curso para tirar, justamente, as dificuldades que a gente sente na hora de escrever. Entendeu? Então, uma nova ortografia, ele dá totalmente a condição de você saber o que está certo e o que está errado. O que está errado? Eu estava outro dia com dúvida com o IFEM. Eu estava pensando assim, meu Deus, que dificuldade. E a gente vai escrevendo. Às vezes, a gente escreve errado e mudou a ortografia. Quando a gente fala de reduzir as palavras, tem muito comum no WhatsApp, muito comum no Facebook. Não justifica escrever errado. Eu posso reduzir a palavra, né? Com certeza, mas tem uma certa referência ao original. Uma limitação, né? Isso. Agora, a base é quando ela não é bem feita. Ah, quando ela é mal escrita. Aí, realmente, fica bem feio, né? Agora, esse curso, ele é para empresário, para quem não é empresário, para quem quiser fazer? Olha, pode ser, sim. Para quem quer fazer um concurso, para quem é empresário, para quem, por exemplo, para engenheiros, para qualquer tipo de profissão. O português está em tudo, né? E também para os alunos. Tem alunos, às vezes, que têm muita dificuldade no português. E a forma de trabalhar o português, ele está aqui na física, é mais ou menos como a gente ensina em inglês. Então, assim, é divertido, é tranquilo, não tem aquela coisa cansativa, sabe? Então, eu acho que é de super importância para todos. Pode fazer. Você falou quem vai fazer concurso público, a turma que fez o Enem. Pois é. O cara não tem medo de geografia, ele não tem medo de química. Você viu o índice de redação que houve, né? É, mas o cara tem medo da redação? Pois é, então nós trabalhamos também a questão da redação. Agora, eu poderia, o aluno pode fazer, então, esse curso de português, se ele quiser, e o de inglês. E o de inglês. Ele vai ter diferença por ser aluno nosso. Ah, que legal. Agora, a gente fala inglês e espanhol, a gente ouve falar pouco do espanhol, mas ele é muito importante. É muito importante. Nós temos aqui sempre uma ou duas turmas. Ele é, assim, normalmente, ele não é tão procurado quanto o inglês. Mas ele é de super importância. Eu acho que língua, gente, é muito importante. Agora, o fato dele ser menos procurado é bom para quem está assistindo a gente. Com certeza. Porque é uma oportunidade. Com certeza. Não é? É uma oportunidade. E nós temos preços excelentes, tanto para o português quanto para o espanhol. São preços bem mais acessíveis. Bacana. Agora, o inglês, ele é básico. Eu estava conversando ali agora com o Atos, com o Nelson. O inglês, ele abre uma porta muito grande. É, muito grande. Qualquer profissão precisa. Qualquer profissão. Às vezes a pessoa fala, para que eu vou fazer uma segunda língua, né? Eu não vou viajar. De repente surge uma viagem. Então, assim. E aí? De repente eu surjo uma oportunidade. Mas não adianta. Não adianta. Não é só. O Google atrapalha bem, né? Ele ajuda, assim, nas emergências. Mas ele não é uma língua, né? No caso ali, ele vai solucionar os problemas de vocabulário. De alguma coisa. Mas, assim, você precisa de falar. Você precisa de ser alfabetizado no inglês. Mas a diferença da física é essa. É. Você é alfabetizado no inglês. E não aquela coisa mecânica, né? Não. Não é só falar igual o papagaio, não. Você chega e fala, tem egg? Não. Não tem essa história? Tem egg? Tem. Né? É. O importante é você ser alfabetizado. Porque aí você fala em qualquer lugar que você for. Não importa o sotaque. Não importa a diferença de regiões onde o inglês é falado. Se você tem uma língua bem estruturada. Se você é alfabetizado, você fala em qualquer lugar. Olha, que bacana. E é bom a gente saber disso. Eu estou vendo muito jovem. Mas eu estou vendo também o adulto que é aprendendo inglês. Não tem uma idade. Não. Aqui nós temos inglês de quatro anos até... Tem os petitiquim mesmo? Até 60 anos. É. Tem os petitiquim, então? Tem. Tem os pequenininhos. Pequenininhos. Eita. Não. Tá joia. Tá linda. Um abraço, linda. Aqui. Então a gente tem... Porque é criança mesmo. Criança. É porque a criança é o seguinte. Ela aprende de uma forma diferenciada do aluno. Então nós temos que aproveitar essa oportunidade. Porque ela tem entusiasmo. Ela canta. Ela repete. Ela fala. E nós trabalhamos muito a fonética. Porque o que ajuda na pronúncia do inglês é a fonética. E nessa idade, né? Da criança começar mais cedo. Ao começar mais cedo. Ela vai ter uma influência muito grande da fonética correta. E ela vai falar corretamente. Nós temos alunos aqui que falam inglês como se estiverem assinados lá nos Estados Unidos. É legal. Eu lembro de você ensinando pra gente a língua no céu da boca. Ah, é. Né? Então pra você falar... Né? Então a gente tem uma regrinha que a gente fala, né? Sopa de cebola sem sal. Sopa de cebola sem sal. Sem sal. Aí você consegue. Você vai aprendendo. É só um tipo de diferença. Gente, o interessante aqui do FISC, que eu conheço, tô falando pra você de casa, é essa maneira especial, eu diria diferente de ensinar. Aqui nós somos uma família. Sabe? Nós adotamos. Toda criança que chega, todo aluno que chega, ele é pra nós um especial. Bacana. E nós trabalhamos com muita ética. Nós não falamos nada que nós não possamos cumprir. Bacana. Então assim, a gente tem essa, né, essa forma de trabalho. A gente tem que trabalhar com ética, com responsabilidade, porque nós estamos lidando com seres humanos. E a FISC, né, eu acho assim, tem a questão da empresa FISC ser uma empresa honesta, nós tivemos essa sorte. E nós também temos essa, né, essa predileção por fazer o que é certo. Bacana, viu? Bom, nós vamos dar uma volta aqui, pessoal. Vamos mostrar pra vocês aqui a sala que os alunos estão esperando. Vamos fazer um selfie aqui ao vivo, nós dois com... Como é que ele chama? É o Buddy. 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 Vamos lá, Buddy. Vamos fazer aqui um selfie. Depois eu vou colocar lá na minha página. Né? O Buddy tá bonitão aqui, ó. Né? Eu conheci esse Buddy bem pequenininho, viu? Entra aqui na foto aqui, Marlene. Entra aqui com a gente aqui. Né? Deixa eu virar aqui e mostrar aqui o FISC aqui, ó. Aqui, ó. Uma. Mais uma. Isso. E agora nós vamos dar... Eu vou virar a câmera aqui, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui. E nós vamos mostrar pro pessoal de casa um pouquinho, deixa eu virar aqui a câmera, os espaços que a gente tem aqui. Né? Deixa eu virar aqui a câmera. Vamos lá. Silvana tá mandando um abraço pra você aqui, tá, Marlene? Obrigada. Né? Então aqui, vem do meu ladinho aqui, Marlene. Eu vou te conduzindo. Aqui nós temos uma recepção. Né? Com a turma que tá aqui. Aquela ali é a Lorena. Ei, Lorena. Tudo bem? Tudo jóia? Bem. Bem. Ah, Gabriel. Ei, Gabriel. Tudo bem? Gabriel foi nosso aluno. Gabriel é? Pequenininho, desde pequeno. É mesmo? Ih. E aí agora é o nosso professor. Ah, Gabriel. Tudo bem, Gabriel? Como vai? Segura aí. Como é que foi aprender o inglês aqui? Foi bom? Foi uma das melhores experiências da minha vida, né? Bacana. Porque o inglês, ele abre as portas. Bacana. Mercado de trabalho, pras oportunidades dentro da própria faculdade, né? Legal. Então, eu costumo dizer até aos meus alunos que o inglês hoje é obrigação. Aham. E hoje o mercado de trabalho, hoje as pessoas, ela exige não só o inglês, mas já a terceira língua, né? Bacana. O inglês já é obrigação para todos nós. E agora, dando aula aqui. Agora, dando aula. Bacana, viu? Excelente professor, viu? Nossa, adorado por todos. Beleza. Muito obrigado. Gabriel, né? Gabriel. Arcanjo, Gabriel. Vamos lá. Vamos aqui, Marlene. Quase, né? Está aqui a Lorena. Aqui a gente tem uma salinha de espera, não é isso? Está aqui a minha amiga Marta. Ei, Marta, dá um joia para o pessoal aqui. Marta, tudo bem? Tudo. E vocês? Tudo bem, Atos? Beleza. Ei, Atos, tudo bem, Atos? Atos já está formando, já também, né? O Atos já formou, já? O Atos está formando, né? Formando já, né? Vai ser médico, menino, menino. Óbvio, você vê, né? Com certeza. Ei, Marta, tudo jóia, né? Marta é minha vizinha, minha amiga, né? Está aqui meu amigo Nelson. Nelson, um abraço. Tudo bem com você, meu amigo? Tudo jóia? Estudando um card aí também? Isso é bom, bacana, não é? Estou vendo. Lá em cima a gente tem o quê? São salas de aula? Salas de aula. Ah, bacana, viu? E o Bani está aqui nos acompanhando aqui, ó. Legal. Eu queria mostrar um dos livros. A gente consegue rapidinho aqui, Marlena? Vamos lá, vamos ali. Deixa eu pegar com a Lorena aqui, ou com a Marta aqui. Um livro. Me empresta um livro para nós aqui, Lorena. Deixa eu virar aqui a câmera aqui. Vamos lá. Está mal vivo aqui, pessoal. Eu queria falar rapidinho sobre... Sobre... É, pode ser. Não, Lorena. Pode ser. Esse, é. Esse eu conheço. Esse é bom. Esse é teens, né? Né? Bani está lá, ó. Meninado gostou lá, ó. Né? É. Me dá aquele livro, aquele mostrado dos livros? Que dá. Então, pessoal, a gente está falando ao vivo aqui do Fiske, né? Em inglês e espanhol. E você, de casa, que nos acompanha, deixa eu melhorar essa câmera aqui. Né? Está lá, ó. Fiske lá. E eu quero mostrar aqui. Pode ser esse mesmo, Marlene? Pode ser. Para o pessoal de casa entender um pouquinho. Esse é... Entra aqui na câmera comigo aqui, Marlene. Deixa eu voltar a comprar. Esse seria... Vem cá. Vem na câmera. Vem cá, Marlene. É o seguinte. Aqui é um mostrado de todos os livros, as séries que nós fizemos. Ah, legal. Né? Então, nós já estamos agora... Quer dizer, esse livro aqui, ele já foi substituído pelo novo livro. Fiske é o seguinte. A partir de cinco ou seis anos, ela já monta... Ela tem uma equipe pedagógica em São Paulo. E aí ela monta outro material. Então, sempre inovando, sempre... Agora, eu estou vendo que nesse aqui, desde o início, parece uma história. Né? É uma história que é conduzida? Como é que... Nós trabalhamos em questão de diálogos. Legal. E que vão... Nos diálogos, a gente vai introduzir toda a realidade de uma conversação. Então, quer dizer, o aluno, ele trabalha a conversação, os diálogos, a pronúncia, corrigido totalmente dentro da fonética, para ter uma pronúncia correta. E também a questão da escrita, do reading, que é a leitura. Então, assim, uma escola de inglês... A gente aprende a falar e a escrever, a ouvir. Que é muito comum a pessoa falar e não escrever, né? E não escrever. Então, nós trabalhamos aqui as cinco habilidades. Falar, escrever, ouvir. Bacana. A condição de ter uma estruturação. Porque, assim, muitas pessoas sabem muitas palavras em inglês. Tem um vocabulário imenso. Mas ele não sabe onde colocar. Então, na hora de formular uma pergunta, ele tem a dificuldade. Ele não sabe juntar. Eu estava vendo ontem uma matéria sobre o shopping aqui, de Itabeira. Que o elefante branco vai se transformar num shopping. É num shopping. Que bom. Aí é com um P, com dois P's. Com dois P's. Shopping. Mas eu me escrevi com um P. Fiquei na dúvida. Falei, gente, eu lembro que era... Ela, então, continua, né? Não, com certeza. Você sabe o que acontece? Às vezes as pessoas pegam as palavras sem visualizar. Então, coloque. Eu acho assim, a gente sempre tem que ter a preocupação de fazer uma coisa correta. Então, os nossos livros, normalmente, eles trabalham, tá vendo aí? Toda uma realidade. Por exemplo, você vai no supermercado fazer uma compra. Então, nós tivemos uma senhora aqui, que ela tinha 60 anos. Ela veio e falou assim comigo, Marlene, eu quero me preparar para uma viagem. Minha filha vai ter filho nos Estados Unidos, mas eu quero ir falando. Ela fez seis meses, ela me agradeceu. Marlene, que maravilha. Agora eu vou à padaria, eu compro pão, eu vou em tal lugar, eu faço isso. Eu não vou ficar mais dependente das pessoas. Isso eu fiz, inglês e espanhol. Bom, o telefone aqui eu não esqueço de jeito nenhum. Você me falou, esse telefone tem 18 anos. Esse telefone... Dois patinhos na lagoa e metade de 100. É nem sei, você sabe disso, Mário. Eu não esqueço, então você que está assistindo a gente aí, né? A Rosilene Rosa está mandando um abraço para você lá, tá? A Rosilene está lá com a gente. Obrigada, é um abraço também. Então é 3831... 2250. 2250. Dois patinhos. Não, 32... 3834. Tá, 34, hein? 3250. 2250. Isso. Dois patinhos na lagoa e metade de 100. Isso. Pode ligar, a gente está com inscrições abertas, dá tempo ainda de fazer inscrição. As aulas começam agora, essa semana. Isso. Se tiver apertado, liga aqui, combina, aperta de um jeito, aperta de outro jeito. Nós sempre fazemos uma diferença, a gente está sempre aqui para ajudar quem precisa, né? E fazer com que nada impeça a pessoa de estar estudando aqui conosco. Legal. Tá bom? Pessoal, um abraço. FISC, inglês e espanhol. Ok. Obrigada a todos. 3834. 2250. Não esqueça de inscrição. Um abraço. Tudo de bom. Beijão. Pessoal, até mais. Tchau, tchau. Tchau.